Essa é pra acabar com tudo Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível me esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans, um beijo de batom Estou pensando em te escrever Volta que eu te quero em luzes e neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São lembranças, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir minha declaração de amor Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Eu não existo sem 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 você Você vai ouvir minha declaração de amor